A Visita do Primo Mas que manhã magnífica! E mais uma vez, ninguém está aqui Oh, estou aborrecida Onde é que ele vai, tão sorrateiro? Vai ter com alguém a estação? Quem será? Oh, mas que coisinha fofa! Nós temos de ser os melhores amigos Estou mais bonita do que nunca Diz-me, quando é que tu chegaste? Fizeste uma boa viagem Talvez me deva apresentar, não sei Oh, és mesmo bem educado Pode chamar-me, pode chamar-me Masha Vamos dar uma voltinha Então, o que é que estás a achar? Gostas de aqui estar? E o tempo? Agrada-te? Olha para a esquerda Olha para a direita Desculpa, mas o caminho é um pouco acidentado Bem-vindo à nossa casa Coisa de aqui Tchau, tchau. 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 Pesca atribulada Tchau. 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 Oh, hola. Mostra-me un truc. Tchau. 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 Urso, olha. Eu também consigo. Seagull. Hum. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A emergência! Chamaram o 112? Bem, vamos responder à emergência! Música Vais provar o teu próprio remédio? 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 Hã? Vamos lá, toma o remédio! Hã? 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 Hora do remédio! Volte sempre! Agora tu! É só uma injeção e vais ficar bem! Paciente, para de fugir! Paciente, volta aqui! Urso, trazemos-te um tratamento! Nós vamos tratar de ti! Ei, onde vão? E o vosso remédio? Oh, boa! Os meus pacientes fugiram! E tu devias tratar-te com mel! Bom apetite! Receitas chinesas Rebentos de bambu Vontons Saia! OTHE A RAT E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera, espera, espera Agora apanhei-te Oh, tu voltaste outra vez Olha, vê só, o bebê verdinho Oh, meu pequenino fofinho Oh, o que é que estou a fazer? A plasticina Oh, esta massa precisa de ser amassada Mas eu sei a melhor palavra mágica de todas Para cá Limpas Oh, o que é que estou a fazer? 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 Ah 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 E aí Ah Hã? Ah! Olha! Este vantão é mesmo grande! Já sei! Tcharam! Eu faço! Eu faço! Eu faço! Ei, urso! Onde é que está o meu húmido verde? Onde é que está o meu húmido? Uhul! Uhul! Tcha-tcha-tcha-tcha! O Bigodes e Riscas O Bigodes e Riscas O Bigodes e Riscas Muito bem, agora sim podemos apresentar-nos Com fotografias bonitas Vou descobrir tudo o que faziam no circo Não te atrevas a desafiar a criança Então eu vou cair O Bigodes e Riscas O Bigodes e Riscas A campainha toca sim Talvez ele se tenha perdido? O Bigodes e Riscas 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 E conseguimos fazer este também Um truque tão bom desperdiçado Talvez eu te possa cerrar Uhul Uhul Eu vou ao circo Uhul Eu escrevo-te a contar como foi Uhul Então não te esqueças de me escrever Uhul Um T дол e roça Um Attentação Toca Não está ninguém por aqui Onde é que se meteram? Onde é que se meteram todos? Onde é que se meteram? 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 Oh! Que isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Isto quer dizer que eu não cresci nada? Hmm... 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 Ah! Ah! Então esta é a poção do crescimento. Vamos lá! Ah! 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 Me ajuda! Urso, eu cresci um bocadinho demais, sem querer És malvado, eu não gosto de ti Vai! Desaparece! Então eu, também preciso de ajuda Eu não gosto de ti Ai! Como é que vocês ficaram tão grandes? O que é que foi isto a acontecer? Oh, boa! Não gosto nada de ser grande Então, voltei ao normal? Então, nesse caso, vamos verificar Sim, é bom ser pequeno outra vez Telefona-me Sim, é bom ser Sim, é bom ser E o jogo começou Todas as atenções estão centradas no jogador A equipa da casa mantém a bola O adversário não consegue gravar as jogadas A bola passa de um jogador para o outro Enquanto se é próximo um da baliza o adversário O atacante chuta a bola Mas bate na barra E o guarda-redes Boa tarde, caros telespectadores É o nosso programa semanal de saúde E hoje vamos falar dos diferentes métodos Para libertar a atenção Podemos recolher Algumas técnicas de relaxamento Podem ajudá-lo a livrar-se da atenção Em apenas 10 minutos A mais simples É sentar-se numa cadeira confortável Ou reclinável Relaxe e respire normal Ou beba uma chávena de chá de ervas bem quente Evite pensar em coisas sérias Enquanto bebe o chá Também pode tomar um banho quente Ou fazer exercícios de respiração Enquanto está na banheira Inspirando profundamente pelo nariz Com a boca fechada E mergulhando a cabeça na água E expirando pelo nariz Mas lembre-se que nenhum destes métodos é infalível Nem faz com que os problemas desapareçam Ah, não interessa A fadiga e a exaustão Podem dificultar a sua vida Mas não se esqueça que a solução para os problemas Pô, um telemóvel Surgirá em pouco tempo Dá-me, 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 dá-me Passear pela floresta? Entendem os lupos Estava a testar Passear com o telemóvel Muito bem Agora vou marcar o número Oh, não interessa Surgirá em de ter um relógio Ah, não interessa Descarte Minha 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 Tchau, tchau. 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 Sempre vieste. Tchau. 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 Nom, nom. Falta alguma coisa. Uma pitada de sal? Urso, olha! Sou um astronauta! Sistemas operacionais para a descolagem! Ah! Ah! Hum! Houston, temos um problema! Houston, temos um problema! Au! As minhas orelhas! As minhas orelhas! Acho que as minhas orelhas estão bem Deixa-me ajudar-te Urso, deixa-me ir contigo Vai começar o pandemônio Cachos e panelas a voar O que eu preciso é do espaço Para as compotas preparar Vou à rota buscar tudo E aos árvores eu vou chegar Deito, misturo e tempero Nesta panela a cozinhar Senhorinha espera dar sabor A estas belas cucumelos Mas espera tudo ficar bem melhor Pinhas, cascas e marmelos Depois da compota cozinhada Uma coisa quer dizer Temos a calda entornada E tudo pode acontecer Música O que é isso? O que é isso? O urso, onde é que te meteste? Tenho tudo mais do que pronto Prova! E este? O urso, onde é que te meteste? Olha só para mim Estou a caminhar na lula Sistemas operacionais para a despoagem Estou a caminhar na lula